Vaz chegando, aqui é o Joel, isso aqui ó, molinha aqui ó, molinha, como falou Vaz, como é que tá, tudo bem, certinho? Conseguiram chegar bem né? Opa, capinha, isso, ah tá, fazer, fazer o modelo né? Aí ó, sua hêmia, isso aqui tem que tragar depois né? Isso que é o presente? Isso aqui é com decoração, com decoração, opa, tem diploma também, tem diploma também, tem diploma, é? Opa, isso aí, isso, opa, tudo bem Magnário? Certinho né? Certinho, 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 opa. Olha aqui ó, fotografia do moço ali dentro ali ó, opa, que bom, tem diploma também né, diploma, isso, e tem coisinha também, isso, certo, aqui, aqui ó, tá certo, que maravilha, que maravilha, Então pode pegá-lo. Peixa-flor. 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 Peixa-flor, vem cá, vem cá, peixa-flor.